Música Olá queridos, a paz do Senhor, este é a sua ADEC TV e hoje nós estamos na última lição do nosso trimestre, a lição de número 13, o mundo de Deus no mundo dos homens. O textual está no Evangelho de Mateus capítulo 1º e o versículo 23, está escrito assim, Eis que a Virgem conceberá e dará a luz a um filho e ele será chamado pelo nome de Emmanuel, Emmanuel traduzido é Deus conosco. Verdade prática, na dispensação da graça, a igreja deve refletir os valores do reino de Deus no mundo. A leitura bíblica em classe está em Mateus capítulo 1º versículos 21 a 23 e depois na carta de Paulo aos Gálatas capítulo 4 versículos 3 ao 7. A nossa lição tem alguns objetivos, esclarecer a respeito do reino de Deus no mundo, segundo, pontuar as bênçãos de uma vida no reino e terceiro, assinalar os males de uma vida no mundo. Professor Joás, chegamos à última lição desse trimestre, estudamos aí 12 lições até o momento, um trimestre onde nós estamos falando da Igreja de Cristo e o Império do Mal, como viver nesse mundo dominado pelo Espírito da Babilônia, e chegamos à última lição, nada mais, nada menos que o fechamento de um trimestre com a lição maravilhosa. Então, chegamos na lição 13, né, final desse trimestre que foi muito proveitoso, né, a gente viu muita coisa sobre como que o mundo tem se comportado hoje, né, e como isso tem influenciado a Igreja e o papel da Igreja no meio disso tudo, e chegamos ao final aí falando de como a Igreja deve manifestar o reino de Deus na Terra, né, o mundo de Deus no mundo dos homens. Isso foi um trimestre, assim, que vai deixar marcas, né, na Igreja, porque foi muito bom, foi o comentário do pastor Douglas, né, foi muito certeiro e foi desafiador para nós também, e vai continuar nos abençoando por um bom tempo, eu tenho certeza. Eu achei muito interessante, professor, nessa lição agora, né, no trimestre em si, só dar uma recapitulada rapidinho aqui para a gente contextualizar a lição de número 1, a Igreja diante do Espírito da Babilônia, a deturpação da doutrina bíblica do pecado, o perigo do ensino progressista, quando a criatura vale mais que o Criador, a desacralização da vida no ventre materno, a desconstrução da masculinidade bíblica, a desconstrução da feminilidade bíblica, transgênero, que a realidade é essa, uma visão bíblica do corpo, renovação cotidiana do homem interior, cultivando a convicção cristã, sendo a Igreja do Deus vivo. Foi a lição que estudamos na semana passada, a última lição. E agora, o mundo de Deus no mundo dos homens. Essa lição de agora, o mundo de Deus no mundo dos homens, que eu comecei a falar e não concluí, eu achei muito interessante, muito engraçado, é que nós começamos ela na semana passada, falando sendo a Igreja do Deus vivo, como a Igreja deve se portar nesse mundo, né. Nós estamos aqui nessa terra, nós somos terrestres, né, mas nós temos uma natureza espiritual. Nós estamos no reino de Deus, nós vivemos o reino de Deus. E essa lição de hoje vai falar como o reino de Deus se manifesta, ou como o reino de Deus se porta no mundo dos homens. E é muito importante essa lição. Isso. Vamos lá, professor. Introdução. As Escrituras revelam que haverá um futuro reino literal, porém, na presente dispensação da graça, esse reino é espiritual. O reino de Deus está entre vós. Nessa lição, que encerra o atual trimestre, estudaremos a respeito da implantação do reino de Deus no mundo, no contraste entre quem vive sobre a égide desse reino e os que vivem de acordo com os valores do mundo. Assim, o propósito é lembrar como Deus age para habitar conosco e reforçar que, embora vivamos grandes desafios, o reino de Deus permanece agindo no mundo por meio da igreja. Professor, já destaco aqui na introdução duas coisas. Primeiro, as tratar do reino de Deus, hoje nós vivemos o reino de Deus sendo igreja. Mas há uma promessa de Deus para que esse reino seja literal na terra. Hoje é o mundo dos homens, mas a igreja vive o reino de Deus na terra. Parece que é difícil entender isso, professor, mas não. A igreja hoje é a demonstração do reino de Deus, é a vivência do reino de Deus, é a manifestação do reino de Deus na terra. Mas vai chegar um tempo, em uma outra dispensação, que não é essa, a dispensação da graça, a dispensação milenial, em que o governo de Cristo será total na terra, será literal, presente, real. É isso que nós vamos falar aqui hoje. Mas enquanto esse reino literal não acontece, a igreja hoje vive e manifesta o reino de Deus entre os homens. A promessa messiânica é muito antiga, já tem mais de 2.700 anos que Isaías profetizou a respeito do Messias que viria a reinar. E assim, você lê lá em 1 Samuel 7, verso 12 em diante, que esse reino viria da linhagem de Davi e que esse reino jamais teria fim. E você vê episódios como, por exemplo, quando Acais reinava em Judá. Você vê que o rei de Israel e o rei da Síria se juntaram para terminar com o reinado de Acais. E isso colocaria em xeque a profecia do reino messiânico. Uma vez que esse reino da casa de Davi tivesse fim, a profecia não seria verdadeira. E isso aconteceu durante toda a história. Muito antes disso, isso aí foi 700 e poucos anos antes de Cristo. muito antes disso, Deus já falava lá no jardim dessa promessa de um Messias que viria a restaurar a ordem. Mas quando Jesus nasceu, o verbo se fez carne. E em todo o seu ministério ele demonstrou que ele é rei e ele é senhor. e esse reinado já em Cristo se manifestou na Terra. Então é um reino espiritual? Sim, mas ele já pode ser visto em um lugar, em um grupo de pessoas. É um lugar, é um grupo de pessoas que está em Cristo. Esse grupo manifesta o reino. O reino já pode ser visto literalmente até. No comportamento, nas palavras, na conduta dessas pessoas. Então é claro que se você olhar para uma placa, para uma religião, para uma vivência religiosa, você talvez não enxergue esse reino. Mas há pessoas em todo o mundo e em todas as eras que de alguma forma manifestaram esse reino de forma até física, de forma visível, palpável, ainda que seja um reino espiritual. Vamos lá, professor. No nosso capítulo primeiro, nós vamos trabalhar o reino de Deus no mundo. No segundo capítulo, nós vamos trabalhar as bênçãos de uma vida no reino. E por fim, o último capítulo dessa lição de hoje, os males de uma vida no mundo. No capítulo primeiro, nós vamos trabalhar três subtópicos. O primeiro, a encarnação de Cristo. O segundo, a mensagem do reino. E a terceira, os valores do reino. Mateus da Severa, que a profecia messiânica se cumpriu no nascimento de Jesus. Esse evento se deu pela concepção de nosso Senhor, pelo Espírito Santo, no ventre da Virgem Maria, em que os evangelhos ratificam que Ele é o Filho do Altíssimo. E que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, nosso Senhor é o Emmanuel, o Deus conosco. Assim, no tempo determinado, Cristo se fez homem. Segundo, a mensagem do reino. Após a tentação do deserto, nosso Senhor deu início ao seu ministério. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer, Arrependei-vos, porque o reino dos céus é chegado a vós. E ainda, professor, para a gente fechar esse pensamento aqui, os valores do reino. No Sermão do Monte, Cristo revela a ética e a moral do reino, onde destacam-se o necessário controle da ira, a fuga da imoralidade sexual, o casamento indissolúvel, a honestidade no falar, o não revidar as ofensas, a esmola, a oração, o jejum, a partir de um coração sincero, o não julgar os outros, o alerta sobre os dois caminhos, a advertência contra os falsos profetas, a exortação para a prática desses valores. Professor, nós destacamos aqui que o reino, ele tem o início, ele tem a mensagem e tem os valores. O início desse reino, você já falou muito bem, que houve propostas do inimigo aí para tentar burlar ou tentar impedir a manifestação desse reino. Que o propulsor, vamos falar assim, o que preparou o caminho, a gente sabe disso muito bem, e tem uma profecia disso, João Batista preparou o caminho para o Messias, mas o Messias é o auge desse reino, é o ápice. O Messias encarnado, ele deu início ao reino de Deus na Terra. E junto com ele, veio a mensagem, a mensagem do arrependimento. E junto com essa mensagem, ela carrega consigo valores. Valores espirituais, valores morais, valores éticos, valores de todas as espécies que a gente pode imaginar, em todas as esferas. Então, nós temos aí bem definido o reino de Deus. E é interessante lembrar de João Batista, porque na medida que a manifestação visível, concreta do reino foi se aproximando, na pessoa do rei mesmo, essas profecias foram se intensificando, desde Gênesis 3, 15, até João Batista dizendo arrependei-vos porque o reino está próximo, o reino está perto. Então, a coisa foi se intensificando. Basta olhar aí para esse período interbíblico, a quantidade de profecias messiânicas, a quantidade de apocalipses que foi produzida nesse período, mostra que, de fato, o reino estava chegando mesmo, a plenitude dos tempos estava trazendo esse rei de forma concreta. E quando, pela Imaculada Conceição, ele, concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem, as profecias culminaram todas nesse momento. E o reino veio pelo rei, pelo nascimento do rei, e ele passou a se manifestar no mundo dos homens. Isso é lindo, né? É lindo porque o Cristo, o verbo de Deus encarnado, é uma manifestação visível do reino, e aquele reino que está próximo, que o João Batista veio falando, agora ele está mais perto do que nunca. Agora ele está entre nós. E Jesus, no seu discurso, disse isso várias vezes, nas suas pregações, nos seus ensinos, o reino já veio. Agora o discurso não é mais o reino está próximo, o reino já veio, e ele está entre vocês, no meio de vocês. Professor, eu destaco aqui uma frase do pastor Birigrã, que hoje já descansa na eternidade, sempre quando a gente vai falar dessas maravilhas de Deus, eu lembro dessa frase. Uma vez em suas ministrações, ele falou que a notícia mais impressionante que nós ouviríamos, ou o fato mais inusitado, não foi o homem sair da terra e pisar na lua, e sim o Filho de Deus sair do céu e pisar na terra. Isso caracteriza a encarnação do verbo, a mensagem que o Cristo, que o Jesus encarnado, que o Deus encarnado, ele transmitiu aos homens, e a importância do reino de Deus entre nós, os seres humanos. E a gente vê, professor, como a mensagem do reino, como os valores do reino, mudam o comportamento dos seres humanos. O pastor Douglas fala aí de dispensação, da dispensação da graça. Isso é uma demonstração, a demonstração maior do amor de Deus, da sua graça, é a encarnação do verbo. Qualquer coisa que Deus dissesse ou fizesse, não demonstraria com tanta eficácia o seu amor pela humanidade como esse ato da encarnação. Então, essa dispensação, Douglas Batista cita bastante essa palavra nessa lição, é Deus como um dispenseiro, Deus como um economista, na sua economia, gerindo as coisas em cada tempo da história, gerindo a sua revelação em cada tempo da história, para que a revelação culminasse nesse momento. Esse é o momento máximo da revelação de Deus. O escritor aos hebreus, ele deixa isso muito mais claro. Ele diz que Deus falou de diversas maneiras em todas as eras, mas, nesse tempo presente, ele fala através do filho. porque não tem comunicação mais eficaz do que o verbo encarnado. Então, o reino já está entre nós, porque ele está entre nós. O rei, o próprio rei, já governa na sua igreja. Então, o reino pode ser visto através da sua igreja. Professor, quando você falou sobre o pastor Douglas e a questão de dispensação, é bom a gente testar bem claro, nós, de uma forma pedagógica, a gente vê essas dispensações ao longo dos tempos. É uma explicação muito boa para se entender as profecias, entender o contexto literário dos textos, a mensagem de Deus para nós, seres humanos. É maravilhoso quando a gente tem esse período dispensacional. É um período de tempo, a gente vê isso claro na Bíblia, vê as dispensações claras ali. Isso começou lá no Jardim do Éden, na dispensação da inocência, e vai culminar lá no governo de Cristo na dispensação do milênio. Então, a gente vê isso muito claro. Alguém tem dificuldade de olhar para esse ensino por causa da sua lógica, mas como assim Deus muda? Deus muda de acordo com o tempo? Deus estava assim lá no Jardim, aí depois ele mudou e passou a ser de outro jeito depois da queda, aí depois da encarnação ele passou a se comportar de outra maneira. Não, não é isso. Dispensação não é uma ciência fechada. Dispensação é uma forma didática de perceber o mover e a revelação de Deus na história. É para fins didáticos que se usa. O próprio termo dispensação vem de oicônomos, vem de dispensa. é alguém que era encarregado de ir à dispensa e pegar na dispensa o que a casa precisa naquele momento. Então, por isso, dispensação tem essa ideia de o próprio Deus no decorrer da história de acordo com aquela era, com aquele período, com a vivência humana daquele momento, dispensava a humanidade e a sua revelação de acordo com o momento. Não é que Deus muda de atributo, Deus muda de personalidade o tempo todo. Não é isso. É que Deus está nesse momento entregando o que a gente precisa nesse momento. Indo na sua dispensa e liberando o que a gente precisa para o momento. Se a gente for analisar, professor, e é bom a gente fazer essa análise para a gente entender esse mundo dos homens, quem mudou foi o mundo dos homens. Se a gente for analisar, por exemplo, eu não vou falar muito tempo, vamos falar de 30 anos. Olha o que surgiu em 30 anos sobre a evolução, o progresso que a humanidade teve em 30 anos. Quantas vacinas não foram criadas, passamos recente agora pela pandemia, é a história da criação de uma vacina a mais rápida que nós vemos, a que demorou menos tempo, foi a vacina da gripe que demorou 10 anos para ser desenvolvida. E olha que os vírus se mutam. Agora, você pega a vacina contra o vírus do Covid-19, só vê que dois anos, menos um pouquinho. Isso depende de muito estudo, mas isso prova evolução. Sem falar do advento da internet, vão falar 10 anos, ninguém falava no WhatsApp. 10, 15 anos, ninguém falava no WhatsApp. Então, a proposta de Deus ao longo desse tempo, ao longo dos séculos, é exatamente transmitir a mensagem do reino de uma forma eficaz. Se a gente fosse falar numa linguagem agora de 100 anos atrás, não teria efeito, não surtiria efeito na nossa geração, na geração atual. Então, quem mudou não foi Deus, quem mudou foram os homens. E Deus, ao longo dos tempos, Ele transmitiu a sua mensagem e continua transmitindo até hoje. Deus conhece, Deus não está ligado ao nosso tempo, Deus é atemporal, Deus é o dono do tempo. Nós humanos, se houvesse uma máquina do tempo e o Gilberto voltasse 20 anos atrás e falasse das inteligências artificiais que tem hoje para o menino Gilberto de 20 anos atrás, ia parecer a coisa mais absurda do mundo. Imagina um Deus que enxerga o tempo real, porque o tempo é só uma sensação para nós, mas Ele enxerga o tempo real. Tudo que aconteceu e tudo que acontecerá, Ele vê agora. como a gente está vendo esse livro. Imagina Ele se revelando. Então, Ele precisa ser muito econômico, por isso dispensação é algo muito didático. Ele precisa ser econômico na revelação, senão a gente não vai entender nada. Nesse quesito, professor, no tempo que Paulo chama a manifestação de Cristo, vamos falar assim, na plenitude dos tempos, ou seja, na hora certa, o verbo se encarnou, o verbo se fez carne, trouxe consigo a mensagem, trouxe os valores impregnados nessa mensagem e a gente vê a mudança no comportamento e por isso tem um marco na história, antes de Cristo e depois de Cristo. E Ele deu uma missão para a igreja que é manifestar esse reino e espalhar Ele pelo mundo afora. Bom, no próximo bloco, professor, nós vamos falar exatamente dessa transmissão da mensagem, as bênçãos de uma vida no reino e a gente vai falar muito sobre isso. Dá uma segurada que a gente vai falar sobre isso já já. Nós vamos para um breve intervalo, voltamos já já com a segunda parte dessa lição maravilhosa. Falaremos no próximo bloco sobre as bênçãos de uma vida no reino. Voltamos já já. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga de onde você estiver. Acesse agora assembleiadedeuscaratinga.org Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto